Fala galera que eu levo trazendo mais um vídeo de retorno. Nosso vídeo de hoje continua a nossa série. Nosso décimo e tal, décimo e nono vídeo se eu não me engano. A gente já passou por todos os mapas do jogo né, os seis mapas. Nosso guia, nosso guia de detonado e platino. Tá mas tem algumas coisas aqui que eu preciso dizer que daqui pra frente vai ficar bem maçante pro farm, tá? Então se sair algum som aí que tá me atrapalhando, não liga. Tô gravando aqui no meio da tarde, pode ter som de cachorro de vizinho latino, gente passa na rua, barulho de veículo, mas tá de boa. Então moçada, eu vou mostrar a minha gameplay, as horas de jogo que eu tenho e algumas coisinhas, porque eu ainda não platinei, tá faltando muito pouco. Então eu terminei a DLC, que é bem difícil, é o conteúdo mais difícil do jogo. Consegui terminar primeiro, antes de platinar. Por quê? No jogo tem dois tipos de arquivos que eles são bem difíceis de encontrar, porque o jogo ele se comporta de forma procedural, os mapas, ou seja, os mapas toda vez que você voltar neles, eles vão vão spawnar salas diferentes e esses arquivos que nós precisamos coletar, os xenoglifos e os xenoarquivos, eles estão exatamente em salas específicas, incluindo algumas salas muito raras de aparecer, o que dificulta o nosso farm e torna ele muito massivo e muito repetitivo, extremamente repetitivo. Porque às vezes você vai ter que refazer o mapa várias e várias vezes para coletar um arquivo que está naquela sala específica. E principalmente, né, se você tentar fazer isso antes de zerar o jogo pela primeira vez, vai dificultar mais ainda, que você vai precisar de alguns equipamentos para você acessar áreas que antes não poderiam ser acessíveis. Qual que é o bizu, tá? Vou começar pela parte mais chave, que é a mais difícil de fazer, que é coletar os xenoglifos e arquivos. Termina o ato 1, né, que você passa o mapa 1, 2, 3. Termina o ato 2, você vai liberar o mapa 4, 5, 6. Quando você matar o Ophion, tá? Tem vídeo aí no canal explicando estratégia para cada boss, tem algumas lives que eu fiz mostrando cada mapa, cada salinha, várias armas. Então, se tiver com dificuldade de jogar o mapa, alguma coisa, dá uma olhada lá, tá? Como eu disse, o jogo é todo randômico, principalmente, né, não acabei que eu não falei, principalmente os itens. Pode ser que você ache uma arma super top, uma arma muito foda, e lá na frente você morre, tem que refazer o mapa e vem com os equipamentos piores do que você tinha anteriormente. Isso vai acontecer muito, tá? Então, o jogo, ele é todo randômico, como eu disse. Não vou tentar não ser muito redundante aqui, mas é difícil, porque é bem complicado o game, tá? É um jogo roguelike, então ele é feito para ser difícil, ele é feito para dificultar. Talvez ele não atenda muito, né, o público-alvo, é um público menor, é um público mais hardcore. Mas tem algumas coisas aí que eu vou deixar, algumas dicas, algumas builds, para facilitar, vou explicar o sistema do jogo, tá? Esse vídeo deveria ser um dos primeiros vídeos, mas ia ser muito spoiler, então eu deixei para depois que a gente encerasse o game na primeira vez, tá? Então, isso aqui são apenas números que eu estou mostrando, eu estou com quase 100 horas de jogo, já morri 48 vezes, morri pra caramba. Tem ali alguns parasitas, avarias e blá 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 do jogo, né? Então, primeira coisa que a gente tem que perceber, tá? Eu vou sair para fora da nave, só para ficar mais claro algumas coisas, tá? Tá? Eu joguei um pouquinho aqui, só para abrir o mapa, para mostrar algumas coisinhas que é importante a gente perceber, tá? Principalmente, ó, porta vermelha, geralmente é o portão principal que leva para a área de bosta, tá? Então, se você acha uma porta vermelha, você pode saber que a área é para a bosta. Portal, que são essas portas com círculo em cima, são áreas de transições, geralmente daqui você vai para outro mapa, tá? Por exemplo, aqui, ó, do lado da nave, que é a Torre Sísifo, que é a DLC. Aqui tem um outro portal, que já tem o símbolo do outro mapa aqui, tá? Que é o... ali é o Hermo Camizinho, o segundo mapa. Voltando aí na parte de Xenoglyphs e Xenoarquivos. Tudo nesse jogo é feito para te atrapalhar. Então, você tem que minimizar o máximo possível. Toda vez que você achar uma sala, toda vez não, né? Toda vez que você entrar na sala, você obrigatoriamente, tá? Isso aqui já vai de dica para o guia de platina. Obrigatoriamente, vai prestar atenção nesses itens aqui, ó. Que é um triângulo para baixo. Geralmente, é um item roxo ou então coletável. Pode ser arma, pode ser artefato, tá? Toda vez que você vê esse símbolo, que é tipo uma gotinha amarela, é dinheiro, né? Sempre pega. Dinheiro aqui também é um recurso, que é o nosso obolito, é um recurso muito escasso, sem usar sabedoria. A arma é bem sugestiva, né? Desenho do revolvezinho. Esse losango aqui, risquinho, tá? É teleporte, tá? Tá bem escrito ali na tradução. Só tô enfatizando um pouco, tá? Tá ali simbologia. Tá? Esse ciclo com um bonequinho dentro. É um respal, tá? Toda vez que você achar, você compra. Você vai pagar com... É, que tá ali no meu canto inferior direito, eu tenho 20 unidades ali. Você paga 6. Quando você morrer, você renasce naquele ponto. É como se fosse uma segunda vinda. Beleza? É importante ressaltar isso aí. Tem que comprar toda vez que você ver, tá? Porta azul, geralmente, são os portões laterais. Geralmente, você compra... Vai ter uma máquina pra fazer uma compra ou um buff, um benefício, tá? Toda a sala azul que você vê, pega também. Aqui, ó. A cruz verde também, bem sugestiva. Geralmente, são itens de cura, roxo ou verde. Ou pode ser itens que você estaca, tá? Que você estaca 3, você aumenta o HP máximo. Depois, você pega um buffzinho que você... Precisa de dois itens desses, tá? Triângulos, assim, ó. Com três ciclos, são um teleporte de uma área pra outra. E essas áreas aqui, ó. Com esse símbolo, que é um ciclo com... Um pau cortando o meio, né? Na horizontal aí. São lojas, tá? Que você gasta o boleto pra comprar. Salas amarelas. Tá sempre que possível, faça as salas amarelas. Geralmente, é a sala mais difícil do mapa. É a sala que, quando você entra, né? Vai ter um símbolo, um bicho na porta. Você tem que atirar no bichinho, a porta destrava, você entra. Entrou, você é obrigado a matar as hordas de monstros pra porta destrancar. Geralmente, você vai pegar armas muito fortes. Você acha recursos de valor, tá? Então, assim, recomendo sempre que você achar uma porta amarela, faça, tá? Isso aí é o básico do básico. Vou voltando pra xenoglifos e xenoarquivos. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver o controle, não tá funcionando. Parou, ele voltou. Tá, xenoglifos e xenoarquivos. São esses dois, tá? Tá, como vocês podem ver, ó, tem uns seis mapas ali. O da direita ali, 19 e 20. A toa e sísifo. Tá faltando pegar dois xenoglifos do mapa 2 e um xenoglifo do mapa 6. Como eu disse, você tem que esperar a sala aparecer. Tem que refazer e refazer e refazer o mapa. Tá? É cansativo? É. Mas o que eu recomendo pra vocês? Eu vou deixar um vídeo no canal também. Nesse farm aí de vários mapas e... A procura de xenoglifos e xenoarquivos, que são esses aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho. Você pode estar farmando skill de arma, tá? Pra gente fazer a DLC da Torre Sísifo. Você pode fortalecer as suas armas, aprender as skills principais dela. Vou falar também das melhores armas, porque isso aqui vai ser muito importante. Ajuda também a agilizar o farm, porque você vai matar mais rápido os mobs. E, querendo ou não, você vai ter que andar nos mapas e nisso você vai completando os arquivos, tá? Geralmente são umas linhas vermelhas, que você vai achar escrito na parede, que vai estar brilhando. É bem sugestivo. Ah, Léo, mas quanto que eu sei que a sala tem? Você não sabe. Você vai ter que dar um rolê no mapa todo. Toda vez que você vê esse símbolo, né, que é o triângulo de cabeça pra baixo, você vai lá e procura. Pode ser um item ou pode ser um xenoglifo, um xenoglifo, um xenoglifo, na verdade. Então, toda vez que você vê um triângulo pra baixo na sala, vai lá e verifica, tá? Que pode ser o último que tá faltando pra você parar de farmar esse mapa e passar pro próximo. Deixa eu voltar aqui no banco de dados. Então, toda vez que você ver um triângulo pra baixo, pode ser um xenoglifo. Vá lá e procura, tá? Não deixe de procurar. Xeno arquivo são... Você vai chegar na... Já peguei todos, tá? De todos os mapas. Toda vez que você achar um xenoglifo, ele vai estar desse jeito aqui no mapa, ó. Deixa eu ver se eu consegui abrir nesse mapa aqui. Acho que não chegou a aparecer não, porque eu tenho que andar mais, tá? Tem um símbolo ali, ó. Xeno arquivo, né? Tipo um pedestalzinho. Nas salas... Aqui, ó. Ela aqui. Nas salas, geralmente, vai ter aquele monte de poeira azul, né? Que você encosta a poeira junto e forma o desenho de uma estátua e você interage. Geralmente, essas salas têm de 4 a 5, tá? Xeno arquivos. Então, você vai pegar 5 de uma vez só. Essa sala também é randômica, mas ela spawna com mais frequência do que as salas dos xenoglifos, tá? Então, esse xenoglifo vai ser esse símbolo aqui, tá? Sempre tem em um dos mapos, tá? Nos 6 mapos, sempre você vai achar uma sala com xenoglifo, tá? Se ela vai aparecer ou não, é randomicamente. Você tem que ficar repetindo o mapa. Esses dois arquivos são os mais lentos de você conseguir, tá? Tem arquivos que só aparecem quando você termina o ato 1, o ato 2, o ato 3. Então, tem esse processo de ficar repetindo o mapa. Não tem jeito. Faz parte do jogo. O jogo é programado pra isso, tá? Essa é a parte mais complicada. Que é os arquivos mais chatinhos de fazer, tá? Sequências da casa. Vou falar de um outro troféu agora, que é o Pecados da Mãe. O troféu Pecados da Mãe é o seguinte. Deixa eu voltar pro mapa. Tá? Então, base de dados vai ser melhor pra explicar. Ó, vamos lá. Onde tá ali? Total de decifradores. São 6 mapas, tá? O troféu da sequência da casa, você tem que assistir as 5 sequências da casa, tá? Onde que aparece a casa? Nesse mapa 1, onde eu estou. E no mapa 4, tá? Onde tá ali 15 barra 15, tá? São símbolos. Na verdade, vai ser esse mapa aqui que eu estou jogando. As ruínas abandonadas. Você terminou o mapa 2. Esse mapa aqui vira ruínas ecoantes, tá? Então, você tem que ficar repetindo mapa 1, mapa 4. Mapa 1, mapa 4. Até achar a casa ela aqui, ó. Ela tá aqui, tá bom? Aqui, ó. Tem um desenho e você acha. Pode ser que a casa spawnam? Pode. Ou talvez nela não apareça. Tem que repetir o mapa. Quanto que eu sei que eu já fiz as sequências da casa desse mapa, por exemplo. Você vai lá na porta da casa e a luz, né? Bem em cima da porta vai estar acesa. Então, quer dizer que tem como você entrar lá e fazer mais interação. Se a luz não aparecer, quer dizer que você já terminou todas as sequências desse mapa. Então, você vai repetir aqui. Ruínas abandonadas. Fez todas as sequências dela. Volta e vai pro mapa 4, que vai ser Ruínas Ecoantes. Procura a casa, vai rodando o mapa até aparecer e entra lá. Você vai conseguir assistir 4 sequências da casa, tá? A quinta sequência ela é travada. Você tem que fazer outras coisas que eu vou explicar em outro vídeo pra pegar o troféu. Pra não ficar tão longo esse aqui. Esse vídeo vai ficar um pouco longo que eu preciso explicar muita coisa. Tá? Se você realmente quer platinar, você tem que ter noção dessas coisas que eu vou falar. Então, sequência da casa, tá? Mapa 1, mapa 4. Ah, vou ter que ficar repetindo. Vai. Pô, Leão, mas como que eu vou pro mapa 4 e ficar voltando pro mapa 1? Você vai fazer o seguinte, tá? Dentro da casa... Dentro da casa não. Dentro da nave, desculpa. Isso aqui eu dei bobeza. Descobri muito tarde, tá? Dentro da sua nave... Depois você terminar o ato 3, tá? Aqui tá... O painel do seu status. Você vai abrir essa porta aqui, ó. E você vai seguir esse teleporte. Você clicou aqui, você vai trocar de ato praticamente. Né? No ato 1 você faz... Deixa eu cortar isso aqui. No ato 1 você faz mapa 1, 2 e 3. Ó, fui pro mapa 4. No ato 2 você faz mapa 2, 4, 5 e 6. Né? Três mapas por região, tá? Ó, já troquei de mapa, ó. Agora tô em Ruínia e Zé Coantes, tá vendo? Então você vai ficar fazendo nessa sequência. Vai ficar trocando... Sequências da casa, tá? Foi mapa 1, não achou a casa? Volta pra nave. Mapa 3. Ou então você pode fazer assim. Mapa 1. Jogou mapa 1, 2 e 3. Matou o boss. Automaticamente você vai vir pra cá. Matou o Nemesis, você vai vir pra cá. Você pode fazer Ruína. Ruína, depois Ruína, depois Mapa 5, Mapa 6. Vai ficar retornando. Nesse ciclo você vai ficar farmando Xenoglifo, vai ficar upando skill de arma, vai ficar farmando sequência da casa. E nisso você vai evoluindo, tá? Vai achar mais arquivo, vai completando mais história e vai abrindo mais sequências, vai abrindo mais coisas pra fazer, tá? O jogo é desse jeito, é na base da exploração. Então eu falei de Xenoglifo, falei de Xenoglifo, falei de sequência da casa. Agora eu vou falar de armas, tá? No jogo você tem 10 armas diferentes, tá? 10 equipamentos de armas diferentes. Tá? Então assim, a gente conta no dedo as que realmente vale a pena. Não passa de 4, 5, tá? A pistolinha que você começa, tá no lado direito aqui, tá? Que vocês reparem nisso. Onde tá escrito ali, ó. Míssel guiado, ricochete, barril rebitado. E dali são as skills que você consegue aprender pra arma. São como os... Habilidades passivas que a arma faz, tá? Por exemplo, o ricochete, quando eu atiro, o projecto, ele bate na parede e... Reflete pro outro móvel, então bate no móvel e vai pra outro, tá? Então tem skills que vão ser essencial pra te ajudar na progressão de mapa. E essencial principalmente pra subir a torre Císifo, que é o conteúdo mais difícil do jogo, tá? Vou fazer um vídeo específico só pra torre Císifo. Não venham ao caso aqui agora. Então vou mostrar pra vocês as melhores armas, na minha opinião, tá? Então são 10, 11 armas diferentes, tá? Então vamos começar da primeira. A pistola, arma padrão, tá? Você começa, é uma arma boa pra médio. E longo alcance, tá? Arma básica. Não tenho muito o que falar, né? Muito interessante, não. A espadinha que você pega, tá nível de proficiência. Aproveitar que apareceu pra falar. O nível de proficiência é o seguinte. Quanto maior o seu nível, mais forte pode vir a arma quando você dropa de um monstro ou abre um baú. E mais fortes skills dela tendem a aparecer quando cai o drop, tá? Tem habilidade que só aparece naquele nível ali, ó. Nível 5, nível 15, nível 25. Por exemplo, eu tô com a arma de nível 5. Nunca vai aparecer esse skill de nível 25. Entendeu? Você é obrigado a aumentar o nível de proficiência. Como que eu consigo isso? Matando inimigos no mapa normal. E pegando uns triângulos azul. Um drop azul que você vê no mapa. E ele dá XP de proficiência, tá? Então aqui, ó. A primeira arma, não vou falar dela agora. Essa que é uma das armas melhores do jogo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vou falar das piores primeiro, tá? A caçadora vérmica pra mim não é interessante. Essa que é a 12 do jogo, né? Ela é muito forte em curto alcance. Quer dar muito stun. Porém, ela... Você fica muito perto do inimigo. Você fica muito suscetível a ataques. Os inimigos, eles usam muito ataque de projétil. A maioria dos inimigos que você atacou pra cofre. Então, não recomendo, tá? Não é uma arma muito interessante pra jogar, não. Eversor, também não gosto. Porque tem a cadência muito lenta, tá? Ela solta... É tipo uma granadeira. Ela é muito lenta. Não gosto. Não vale a pena. Esse jogo é um jogo que você precisa movimentar muito. Sempre tá em movimento. Constante em movimento. Porque os inimigos que tem a IA muito boa. A IA, o jogo é top. Então, os inimigos te circundam. Eles compindam ataques pra te acertar. Você pode estar tomando bala das costas sem ver. Então, se é bem complicado. Tá? Essa arma aqui não vale a pena. Evolui ela. Retalhador espinhal. É como se fosse um sniper. Também de veneno. Não vale a pena. O eversor termogênico. Eu vou dizer que é uma das top, tá? Uma das top. Porém, ela só fica interessante depois que você ganha aquela habilidade ali, ó. Utilização fácil. Porque ela ganha cadência. É tipo... Essa arma é como se fosse um lança-míssel, né? Ela lança o tiro. O tiro persegue. Bate no alvo e explode. Ela é muito interessante com aquelas habilidades ali. A utilização fácil. Acerto de replicação. E automático. É as melhores, tá? Eletro destacadora. Arma muito forte. Gosto dela, tá? Não vou falar das habilidades dela agora. Putrefa... Nossa. Putrefa caçadora. É essa aqui que é a Snipe. Não vale a pena, tá? E atirar do carro. Que pra mim é a top 1. Top 2. Terminadora. Top 3. Vamos começar pelas... Vou falar só das... 4, tá? Top 4. Deixa eu voltar aqui. É a reversor? Não. A reversor. Top 4. Como eu falei, ele é muito forte. Tá? Esse aqui já fica como guia pra torre de arma também, tá? Já vou dar um spoilerzinho aí. Já vou falar pra você das armas. Com a utilização fácil, ela ganha muita cadência. Fica uma arma muito forte, tá? E com o aceso de replicação, quando você acertar o alvo, o tiro espalha, ele volta e dá um hit novamente. O que é muito bom. Ima de obolita. Ele puxa o dinheiro pra perto de você, tá? Tem uma coisa que o dinheiro do som é muito rápido. Ele ajuda muito. 1.6 críticos. Aumenta o dano. Muito bom. Automático. Automático. Agora eu não lembro se é automático ou se é a utilização fácil que dá a cadência, tá? É um dos dois. Tem que ter essas duas habilidades na arma. De preferência com o míssel crítico. Essa é a top 4, tá? Você vê ali, ó. Utilização fácil. Tem um número 2. Míssel de obolito, por exemplo, tem um número 1. Ele é o nível da habilidade. Quanto mais você usar a arma com essa habilidade, você vai aprender a habilidade, né? Tem uma barrinha que você tem que matar uma quantidade de mob pra você aprender a habilidade. Se você aprender ela, ela fica permanente. Toda vez que você pegar uma arma que tiver essa habilidade, você não precisa aprender mais. Quanto mais inimigos você matar, ela vai subir de nível. Vai até nível 3. Depois do nível 3, ela ganha o nível máximo, tá? Então essa é a top 4. Eletro de sacadura top 3. Vou falar dela agora. Pode ver que a minha ilha tem câmera simplificada nível 3, tá? O que acontece com essa arma? Ela vai atirar como se fosse espirito. Esse espirito vai grudar na superfície ou no monstro e vai ficar eletrocutando. Qual que é a vantagem? Você pode atirar na parede, no chão, em qualquer lugar. E assim que o inimigo chegar na proximidade do raio da arma, ela vai começar a dar choque. Você pode, por exemplo, atirar no monstro e essas estagas, elas se combinam. Elas fazem como se fosse uma rede de... uma rede de condução. Por exemplo, se você fizer um desenho de um triângulo no chão, elas vão passar a carga entre si e vai atingir o alvo. É uma arma muito boa pra questão de defesa. Você atira no inimigo e sai correndo e deixa ele apanhando lá, entendeu? Essa aqui pra mim é a top 3. Atirador cavo. Vou deixar ela como top atemeradora aqui, ó. Vamos deixar a top 3 como também atemeradora. A atemeradora tem um problema que é o seguinte. É uma arma extremamente... É a top 1 pra mim em questão de curta distância. Por quê? Essa arma atira os cristais. Então você atira até 4 cristais. O cristal vai no inimigo, bate nele e volta. O problema dela, a longa distância, é que você atira os cristais. Os cristais vão lá ou acertam o inimigo ou não. Se o inimigo movimentar, você tem que esperar a arma voltar. O tiro dela voltar pra você poder atirar de novo. Então nesse momento você para o DPS e fica vulnerável. Então assim, não vale muito a pena. Não vale a pena, na verdade, pra média e longa distância. E pra curta distância é totalmente o contrário. Você tá ali colado no inimigo. Você tá atirando, o tiro tá batendo nele e voltando. Então assim, você fica quase que com munição infinita. Você não precisa recarregar. Porque você tá ali colado no inimigo, que tá atacando, o tiro tá batendo e voltando. E a gente tem as skills ali, o quarto fragmento, que seria o quarto tiro. Por base ela tem três tiros. Roubo de proteção que eu tô usando ali. Tá nível 3 mais um Vzinho. Tá no nível máximo, como se fosse nível 4. Então toda vez que eu atirar no inimigo e o projeto retornar pra arma, eu ganho proteção. Então assim, pra defesa é uma arma muito boa. Ajuda demais. Ali embaixo, ó, no quarto bloquinho, roubo de danos também é muito bom. Quando acertar o inimigo, o nosso projeto voltar, eu ganho mais dano. Tá? Então assim, essa é a top 1 pra curta distância. Que eu deixo ela na top 3 como arma geral. Tá? E tem essa pequena falha. E jogando esse jogo a curta distância não vale a pena. Você fica muito punido por isso. Tá? Atirador-cavo, tá? Pra mim, é a top 2 no rank geral. E a top 1 pra mapear. Por quê? Que ela tem essas seguintes habilidades ali, ó. Vou começar pelas mais fracas. Ondas. Ondas, quando você tá ali metendo bala, atirando, ela vai soltar um disco no inimigo, né? É um disco roxo que sai girando e acerta o inimigo. E essa onda, ela aumenta muito a barra de stag do inimigo. É a barra que nó que você enche, o inimigo cai no chão tonto. Como se fosse o stun. Então, pra stunar, essa habilidade de ondas é muito forte. Projeta esse raso. No segundo da coluna, você tá atirando o inimigo, né? O inimigo vai tomando munição e vai tomando como se fosse um envenenamento. Um dano bônus. Você vai subindo. 2, 2, 2, 2, 2. É um dano isso que ajuda muito. Tá? Ali, ó. Agora vamos falar das estriotop endgame pra mapear. Raio de portal. O que acontece? Quando o inimigo chegar perto de você, tem a chance alta da sua arma criar um raio de portal. Vai aparecer um buraco negro pequenininho perto de você que vai ficar atirando um laser no inimigo. E dá muito, muito dano. Tá? Inclusive, isso distrai o inimigo, faz com que o inimigo fique focado no seu portal. Você pode correr pra longe, acertar o teu alvo, que o portal ainda vai continuar batendo. Tá? E o top da arma, que é a torre de portal. Essa é a arma que eu mais usei durante o jogo todo. E ainda não aprendi as habilidades da época completa. Por quê? Como eu falei, o jogo é aleatório. O drop também é todo aleatório. Então, pode ser que eu pegue essa arma todas as vezes que eu jogar, mas não venha com as habilidades que eu quero. Por exemplo, raio de portal 3, eu tô com 9%. É isso que o raio de vim. Quando venho, eu pego a arma e não solto mais. Tá? Então, vamos falar da skill de baixo, de torre de portal. Ela funciona a mesma coisa como o raio de portal. Porém, é um portal maior que solta um laser, que dá mais dano. E diferente do raio, o raio é pra inimigo que tenta chegar perto de você. A torre já é pra o inimigo que você tá atirando, tá? Então, essa arma pra mapear, ela é extremamente forte. Tá contra a boss, que eu não recomendo muito. Por quê? O boss desse jogo, a maioria deles tem ponto fraco, onde você dá o dano. E o portal, ele simplesmente, o raio de portal, spawna e ativa em qualquer lugar do boss. Então, tem lugar que o boss não toma dano. Então, pra boss, ela não é interessante. Pra mapear, tá? Top 1, assim, disparado. Pra você farmar xenoglifo, xenoglifo, principalmente, que é a mata inimigo de mapa muito fácil. Então, você dá um clear muito rápido. Então, top 2, com certeza, tá? No rank geral e top 1 pra mapear. Agora, top 1, pras duas ocasiões, sem sombra de dúvida, é essa aqui. Carabina Taquemática. Por quê? É uma arma excelente pra curto, médio e longo alcance. Ela tem aquela skill ali, endurecido, tá? No bloco 1. Que é uma skill que dá mais defesa, quando você tá usando essa arma com essa skill passiva ativa. O golpe é que você ganha dano adicional, né? O próprio nome já diz. A munição perfuradora, se eu não me engano, ela atravessa o inimigo, tá? Não lembro muito bem. Se dá um tiro, se tiver um mob atrás, o tiro acerta os dois. Como se fosse dano em área em linha reta, né? Uma skill que é muito forte dela, é... Aqui a gente vai dividir a arma, tá? Em duas sessões. Alto calibre e passo crescente. Alto calibre, ele é muito, muito forte pra bossa. Por quê? Essa arma tem um pente enorme, você precisa descarregar o pente sem que tirar demais. O que às vezes atrapalha um pouquinho, né? Pra descarregar o pente. E o alto calibre, ele vai diminuir esse pente, você vai perder a cadência. Porém, você mantém o dano. Exemplo ali, se você tinha 100 tiros, 50 tiros, o alto calibre diminui ali pra 25. E você ainda mantém o dano. Você vai dar o dano menos cadenciado, mas com o dano muito mais alto. Pra boss, alto calibre é muito forte. Agora, pra mapear... Opa, volta na arma. Pra mapear, a skill de passo crescente é melhor. Por quê? A arma sem a skill do calibre, o natural dela tem uma cadência muito alta. Ela atira e não para. Com o passo crescente, se aumenta mais ainda essa cadência, você descarrega o pente muito mais rápido. Pra mapear o passo crescente, é muito mais interessante do que o alto calibre, tá? Vamos pra terceira coluna ali. Balas explosivas. É um dano adicional, o próprio nome fala. E a melhor skill do jogo, na minha opinião, de arma, é essa aqui. Balas de sangue suga. A minha tá nível 3 ali, quase no máximo. E o raríssimo de aparecer também, tá? Apareceu essa arma, pega e não solta. Balas de sangue suga, o que que faz? À medida que você vai atirando no inimigo, você vai dando dano nele, tem a possibilidade desse dano curar seu HP. A gente tem isso também no artefato, tá? E no parasita. Então, o que acontece? Se você jogar com balas de sangue suga e passo crescente, você tá ali com a cadência muito alta de x, aumenta muito as chances de você aumentar o HP. O que melhora muito o DPS e a sobrevivência do seu personagem. Porque nesse jogo, os recursos de cura é muito escarso. Então, sem sombra de dúvida, essa é a top 1 arma do jogo, tá? Eu vou fazer vídeo de torcíssimo com ela. Vocês vão ver o tanto que ela é importante. Porque você vai estar dando dano alto e curando ao mesmo tempo, tá? Ali o hiper certeza, eu não me lembro muito o que faz. O acelerado, se eu não me engano, é uma skill boa. Mas, né? O importante é que o carro-chefe dessa arma aqui, passa a crescer junto com o bala de sangue suga ou pra boss, alto calibre, bala explosiva. Copo kit que se vê, então, melhor ainda, tá? Então, essas são as melhores armas do jogo. Você tem que dar preferências pra ela, com certeza, pra ficar mais fácil a gameplay, tá? Então, dito isso, eu já falei de fenoglifo, de fenoglifo, de arquivo, falei sequência da casa. Falei das melhores armas do jogo, tá? Posso falar também aqui de parasita, parasita também é aleatório. Artefato também é muito aleatório nesse jogo. Tem artefato pra caramba, acho que não vale a pena falar, tá? Isso aqui, 35 artefatos. Então, assim, posso falar dos principais aqui, mas não vale a pena, tá? Então, assim, pro kit platina, eu vou deixar essas informações, tá? Então, a platina é demorada, principalmente por causa do chino, glifo e chino arquivo, tá? Então, faz desse jeito que eu falei, que vai dar bom, né? Vai farmando sequência de casa, você pode ficar farmando ali, ó. Mapa 1, 2 e 3, mata o boss, ou então reseta o círculo. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, farmou sequência de casa, não precisa mais, vai farmar os arquivos. Acabou o mapa 1, 2 e 3, vem na nave e troca. Faz 4, 5, 6, 4, 5, 6, mesmo esquema, farmando chinoglifo e arquivo. O pano é essas skills das armas que eu falei, que aí já fica mais fácil, tá? Pra farmar a Torx Sissifon, que a gente vai precisar dessas skills de armas que eu falei, principalmente da, da, esqueci o nome da arminha, vamos lá de novo. A top 1 e a top 2, tá? Que é a atirar do cavo, a melhor pra mapear, tá? A atirar do cavo. Tem que aprender os dois portais, e raio portal e torre portal. E, cadê ela? A taquemática, cadê ela? Eita, cadê a arma? A atirar do cavo. Ok, a carabina taquemática, tá? Aprendei bala de sangiçuga, golpe crítico, alto calibre e paz crescente, que é as principais. Então, esse é o nosso guide platino, eu vou fazer um vídeo separado pra sequências da casa, tá? Tem que ter muita coisa pra fazer lá, pra pegar esse troféu. Vou fazer vídeos de build também, ensinando os melhores equipamentos, armas, eu já falei, pra fazer a Torx Sissifon, tá? Pra pegar todos os troféus dela, lá dá muito trabalho também. E, terminando a sequência da casa aí, pegando o troféu P.C.S. da mãe, né? Assim, sequência, a gente já consegue fazer o final secreto, que é pra fechar o ato 3, tá? Então, fiquem essas dicas aí, fiquem todos os conteúdos. Falou aí, valeu!